Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui no Ponto Ano Especial, falar de um tema um tanto delicado, devido às coisas que estão acontecendo no mundo, nessas questões ideológicas, a questão da visualização do outro, da convivência, da tolerância, e em alguns momentos as pessoas vivem em lugares com perspectivas diferentes entre países, entre estados, entre cidades, entre grupos que se combatem ideologicamente, e nisso um tema central aí é olhar pelo outro, e eu resolvi falar sobre compaixão, a palavra compaixão, ela tem um senso comum, eu não vou falar dele a priori, eu vou partir do Canto Misponville, que é um filósofo, mas vou fazer referências a outros, leituras de vários textos, que infelizmente o YouTube não me habilita a deixar na descrição, os sites, porque parece que confunde lá com o algoritmo, então, mas de qualquer forma eu não fiz a transcrição total das leituras dos sites, eu fiz recortes, e de acordo com aquilo que eu estava pensando, visualizando e programando para ser um resumo, então vamos ao texto para que o vídeo não fique muito longo, eu vou fazendo algumas considerações preliminar, pessoais, particulares, e você pode não tomá-las como algo definitivo, ou até científico, ou até filosófico, porque eu não sou doutor na área, são considerações minhas pessoais, e nesse momento você terá as suas, e eu vou respeitar, assim como espero que você respeite as minhas, mas de qualquer maneira eu estou transcrevendo a maior parte do tempo, eu vou transcrever textos que são de filósofos, ou de analistas sobre filósofos, bom, vamos começar para a gente não ficar com o texto muito longo, olha bem, a compaixão, a primeira aqui, nós vamos fazer a leitura da apreciação do tema por André Comtes-Ponville, que é o tal filósofo que eu falei, por Adriano Facioli, que é um psicólogo da USP, ele é mestre doutor em psicologia pelo NB, ele vem nos falando na consideração sobre André Comtes-Ponville, ele diz o seguinte, eu gosto muito de André Comtes-Ponville, o que ele escreve sobre a compaixão no pequeno tratado das grandes virtudes, que é um livro que inclusive eu tenho, esse tópico de compaixão, eu li lá, não é um tópico muito fácil de ler, é filosofia, e que deixamos a citação que ele faz de Sponville, no caso que o Adriano faz, compartilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo, nem compartilhar suas razões, boas ou más, para sofrer é recusar-se a considerar um sofrimento qualquer que seja como um fato indiferente, e um ser vivo qualquer que seja como coisa, é por isso que em princípio a compaixão é universal, e tanto mais moral por não se preocupar com a moralidade de seus objetos, e é aí que leva a misericórdia, compaixão e misericórdia não são a mesma coisa, é sempre a mesma assimetria entre prazer e sofrimento, simpatizar com o prazer do torturador, caso ele esteja praticando uma tortura, com sua alegria má, é compartilhar sua culpa, mas ter compaixão por seu sofrimento, ou por sua loucura, por tanto ódio que está nele, tanta tristeza, tanta miséria, é ser inocente do mal que o corrói, quer dizer, você ignora o mal que o corrói, você é inocente nesse aspecto, e recusar-se pelo menos a somar ódio ao ódio, e isso já seria, em tese, compaixão, é uma análise que o André faz de Sponville, simpatizar com o prazer, desculpa, compaixão de Cristo, por seus carrascos, de Buda pelos maus, esses exemplos nos esmagam, por sua elevação sem dúvida, nos esmagam, mas é assim que a percebemos, a compaixão é o contrário da crueldade, que se regogiza com o sofrimento do outro, e do egoísmo, e que não se preocupa com ele, a compaixão é o contrário disso aí, é tão certamente que esses são dois defeitos, a compaixão é uma qualidade, ou seja, a crueldade e o egoísmo são defeitos, a compaixão é uma qualidade, seria uma virtude, porque o Sponville está falando, um pequeno tratado de grandes virtudes, bom, o Oriente, em especial o Oriente Budista, responde que a compaixão sim, é uma virtude, e talvez a maior delas, antes de discutir os pontos do texto de Compto e Sponville, nós vamos ver uma digressão de uma outra autora chamada Ana Catarina de Prito, no livro dela, em compaixão, dois pontos entre o reconhecimento e a moralidade, isso é uma outra temática, uma outra visão, dessa autora Ana Catarina, é o seguinte, existe uma grande dificuldade de encontrarmos um conceito consensual de compaixão, tentamos conceituar a compaixão a partir dos outros, que não equivalem ao da compaixão, esse é um sentimento, facilmente confundido com outros dois, que é a empatia e a piedade, palavras da Catarina, mas ela, a compaixão é um sentimento próprio, com características próprias, então nós estamos separando o trigo do joio, vamos comparar a compaixão com piedade, segundo ela, um sentimento que muitas vezes é associado à compaixão e à piedade, no entanto a piedade parece atrelada à superioridade pelo que sente, pelo que o sente, assim tem algo de desprezo, ter piedade muitas vezes é um sentimento, não de compaixão, piedade mesmo, mas é um sentimento moral, em relação à miséria de um terceiro, mas que esse terceiro você o está vendo de maneira inferiorizada, e tem algo de desprezo, então pode-se ter compaixão pelo que se admira, como também pelo que se condena, olha que interessante, em compensação parece-me que só se tem compaixão pelo que respeitamos, ao menos um pouco, assim acreditamos, como Compte Sponville, ela também cita, a piedade é sentida de cima para baixo, a compaixão ao contrário do sentimento horizontal, de igual para igual, só tem sentido entre iguais, ou antes, e melhor, ele realiza essa igualdade entre aquele que sofre e aquele que compartilha seu sofrimento, olha que interessante, nesse sentido, não há piedade sem uma parte de desprezo, não há compaixão sem respeito, então olha bem, compaixão, no sentido horizontal, estabelece a igualdade, não existe a piedade, que é uma parte, vista como uma sensação de desprezo, não há compaixão sem respeito, então compaixão difere de piedade, pela função, vamos dizer assim, exígua, explícita, do sentido das duas, dos dois conteúdos, das suas ações, ou dos dois sentimentos, não é objetivo aprofundar a reflexão sobre piedade, o que se quer é a partir da diferenciação, elucidar o que vem ser compaixão, acreditamos ser pertinentes, esclarecer, que a piedade não é um sentimento, que se manifesta apenas entre desiguais, a questão da verticalidade da piedade, não está relacionada necessariamente, às posições que o sujeito ocupa, nas organizações e estruturas sociais, mas, em como ele se sente em relação ao outro, numa mesma estrutura social, você pode se sentir, numa situação melhor que a do outro, porque ele está lá com um problema que você não tem, e você se apieda dele, mas o olha de maneira desprezível, a compaixão, ele varia o status dessa pessoa, e você a colocaria de forma igual, então, quem sente piedade sobre si, talvez não se sinta tão confortável, mas quem sente compaixão, se sente mais elevado, isso significa dizer que, se pode gozar de uma mesma circunstância cultural, socioeconômica, e ainda assim, enxergar o outro em situação inferior, ou seja, digno de piedade, bom, agora nós vamos falar de compaixão com empatia, ela falando, e citando autores, entendemos também a compaixão, que a compaixão seja o último estágio do processo empático, o estágio que precede e elicia, a ação de intervenção na dor alheia, uma vez que, se não me compadeço, posso sentir-me tocado por uma situação, ou seja, sentir empatia, mas não me sentir impelido a intervir, eu posso entender, compreender o lado do outro, mas não querer intervir, posso julgar que o indivíduo não mereça ajuda, socorro, ou entender que ele não é de minha responsabilidade intervir, e assim, apesar de perceber e entender a dor do outro, ou seja, ser empático, não fazer nada para interrompê-la, e não apresentar um comportamento de ajuda, a compaixão é o ímpeto de intervir numa situação, quando por meio do processo empático, tomamos conhecimento de alguém que sofre, então, é bem, a empatia não é compaixão, você pode ter empatia e não intervir, e seria a compaixão no último estágio que o faria intervir, outra forma de conceber a sutil diferença entre empatia e compaixão, é considerar que a empatia refere-se a um processo de compartilhamento afetivo, de contágio emocional, enquanto que a compaixão refere-se a uma preocupação empática, a um anseio por socorrer aquele que está em sofrimento, ou seja, por empatia, você chegou ao estágio da compaixão, e quer intervir, enquanto a empatia está relacionada ao encontro de nos sentimos, visualizando alguém que sofre, a compaixão está relacionada ao comportamento pró-sociais, ou comportamento de ajuda, moralidade, a moral se refere a um conjunto de valores e normas, para que se possa viver em sociedade, é necessário que sejam praticadas de formas positivas, e não dogmáticas, e depreciativas, ou seja, a moral são os valores que norteiam a ação humana, incluídas na consciência coletiva, a moralidade antes de tudo, responsabilidade para com o próximo, sendo condição para a sociabilidade, a moralidade não é um produto da sociedade, mas é algo que a sociedade manipula e direciona, ela se estabelece a priori numa relação entre o eu e o outro, e esse outro na modernidade está cada vez mais distante, onde cada sociedade passa a escolher seus próximos e seus distantes, essa distância permite que haja menos responsabilidade entre os indivíduos, aí é mais difícil de você praticar a empatia, porque você não vê o outro como semelhante, e muito mais difícil é a compaixão, a relação agora entre reconhecimento, compaixão e moralidade, já que ela tocou nesse ponto da moralidade, tendo como base a teoria do reconhecimento de Axel Roney, acima de escrita, podemos traçar um paralelo, que é o que ela falou de moralidade, podemos traçar um paralelo, a fim de entender melhor a temática da compaixão, que pode ter seu significado associado ao reconhecimento, iniciaremos essa discussão sobre a compaixão, a partir do seu significado etimológico, o que explica o fato de ser mal visto em alguns casos, olha bem, nas línguas derivadas do latim, formam a palavra compaixão como prefixo com, e a raiz pássio, o prefixo com raiz pássio, sueco, que originariamente significa sofrimento, pássio, sofrimento, em outras línguas, como por exemplo polonês, sueco, alemão, essa palavra se traduz pelo substantivo formado por um prefixo equivalente à palavra sentimento, nas línguas derivadas do latim, a palavra compaixão significa que não se pode olhar o sofrimento do próximo com o coração frio, e se tem a piedade com mais ou menos o mesmo significado, o que para nós não é relevante, o que sugere uma verticalidade para com o ser que sofre, e talvez por isso a palavra compaixão de forma geral, inspira desconfiança, porque ela cheira a piedade, designando um sentimento considerado de segunda ordem, que não tem muito a ver com amor, já nas línguas que formam a palavra compaixão como substantivo sentimento, a palavra é empregada com mais ou menos o mesmo sentido, mas dificilmente se pode dizer e designa um sentimento mal ou medíocre, a compaixão tem várias definições, mas nesse trabalho da Ana, a compaixão se expressa como a capacidade de se colocar no lugar do outro, quer dizer, algo empático, também pode ser vista como a possibilidade de encontro do eu com o outro, resultando na compreensão das necessidades desse outro, e em uma ação positiva e benéfica voltada para aquele mesmo, assim sendo entendemos a compaixão como um sentimento, e dele podem ou não decorrer ações, assim sendo entendemos a compaixão como um sentimento, e dele podem ou não decorrer ações, e quando desse sentimento derivarem ações, podemos percebê-las como um aspecto da moralidade, porque existe uma regra social, você vê alguém sofrendo, você foi educado para tal, então você em primeiro lugar, você se sente empatizado com a criatura, e pode por conceitos morais, se achar em estado a intervir, mas esse não é exatamente o sentimento puro da compaixão, ela está diferenciando isso, logo podemos, e quando desse sentimento derivarem ações, podemos percebê-la como um aspecto da moralidade, logo podemos descrever a compaixão como integrante da moral, nessas sociedades, a racionalidade e a moralidade caminham lado a lado, e pelo fato de sermos seres racionais, é que agimos moralmente, alguns autores como Schopenhauer, que é um autor que eu gosto muito, entende que a compaixão seria o fundamento da moral, surgindo como algo espontâneo que ultrapassa o egoísmo, garantindo assim a moralidade humana, para Schopenhauer, a compaixão é um tipo de ação inteiramente altruísta, voltada para o bem-estar do outro, por essas características, a compaixão tal como concebida pelo filósofo Schopenhauer, não pode ser tomada como um sentimento humano simples, como por exemplo, a raiva ou a alegria, mas seu núcleo semântico é definido, a partir de um modelo mais próximo da atitude de compadecimento, um modo de ver o mundo na perspectiva correta, cujo sentimento preciso, somente pode ser apreendido a partir da metafísica da vontade, a ação compassiva envolve um estado de identificação com o outro, isso é a partir do reconhecimento da unidade da vontade, eu sou capaz de identificar que o sofrimento do outro, possui a mesma configuração que o meu próprio sofrimento, então eu sempre elejo no outro, a vulnerabilidade que me cabe na situação dele, ao invés de desenvolver piedade, moralmente, por preceitos morais, eu desenvolvo a compaixão, que é em si mesmo o sentimento de altruísta, de ajuda, Rousseau, o filósofo, definiu compaixão como a única moralidade, que é pura e natural do homem, sendo a compaixão um padrão moral, que deve reger o homem civil, que é um caso de, sem sair do texto aqui, um caso de compaixão, que, que, não tem tanto a ver com a, com a moralidade, mas tem a ver com a vontade, é, por exemplo, quando você vê, uma pessoa em estado de sofrimento, com muita dificuldade de viver, de realizar as suas causas, e ele passa a fazer mal às pessoas, e você se sente, você começa a entender o sofrimento dele, embora você não vá advogar em favor das maldades que ele faz, e nem fazê-las também, nem perpetrá-las, mas, mas você às vezes deixa de julgá-lo, por entender compassivamente, o que o leva, aquele, aquelas ações, então você entende dele, um sofrimento, um sofrimento profundo, e você chega a ter, às vezes pena, caso piedade, mas às vezes você entende, que ele precisa ser amparado, tanto quanto as suas vítimas, isso é muito difícil, que normalmente, se mobiliza em primeiro lugar, o sentimento de raiva, já que a compaixão, também é um sentimento, mas às vezes você evolui, e vê tanto aquela, aquela coisa, acontecendo com aquele indivíduo, ou com aqueles indivíduos, que você começa a ter compaixão, porque você sabe que, embora eles sejam agressores, eles são sofridores, bom, podemos então estabelecer uma ligação entre o reconhecimento, proposto pelo filósofo sociólogo alemão, Alex Rone, e o sentimento da compaixão, como acima descrito, Axel Rone, em sua tese central, aponta para que a identidade dos indivíduos, se determina por um processo intersubjetivo, quer dizer, a subjetividade de duas pessoas, ou mais, conectadas, firmadas num mesmo objeto, mediados pelo mecanismo do reconhecimento, ao entendermos o reconhecimento, como além de simplesmente enxergar o outro, mas de se enxergar no outro, que é o que eu acabei de falar, encontra-se algo dele no outro, você se vê tão vulnerável, isso não se difere em nada do conceito de compaixão, que é justamente essa transposição ao lugar do outro, com isso, estabelece o princípio da alteridade, que constitui justamente a representação, que o indivíduo faz do outro, passando a identificar-se com ele, até que as diferenças entre os dois se anulem, e quando as diferenças entre os dois se anulam, os dois podem praticar as suas diferenças, e isso é a alteridade, se você estiver, por exemplo, num casamento, você e sua mulher, ou você e seu marido, independente de quem está me ouvindo, você e o seu parceiro, ou parceira, são pessoas intrinsecamente diferentes, porque tem sexos diferentes, tem gêneros diferentes, porque tem famílias diferentes, origens diferentes, visões diferentes, às vezes até classes sociais diferentes, então, nessa convivência, tudo vai convergir para um, um contexto comum, em que vai chegar a ser um consenso, mas um não pode anular o outro, quando os dois têm direito à ação, a ação de um complementa do outro, ainda que sejam diferentes, ainda que seja, inclusive, não seja o meu pensamento, mas o pensamento dela que prevaleça, embora eu não concorde com ele, por quê? Questão de alteridade, no comando de uma causa, todos os participantes, têm de dar a sua contribuição, eu não posso negar ao outro, ser ele mesmo na relação, isso é alteridade, com isso estabelece o princípio, então, a alteridade se constitui justamente, a representação, que um indivíduo faz do outro, passando a identificar-se com ele, até que as diferenças entre os dois, se anulem, o exemplo que eu dei, não sei se é fraco, se é pobre, você pode dar outro, eu não sei nem se você concorda, isso é o que ocorre com a compaixão, o sujeito não cometerá danos aos outros, pois reconhece os mesmos sofrimentos existentes em si, às vezes não plugados naquele momento, não elevados naquele momento, não estartados naquele momento, assim estará disposto a ser solidário, sem nenhum tipo de interesse, vai ajudar, sem querer nada em troca, e é por isso que a compaixão pode ser um papel fundamental na formação da sociedade, e de sua boa convivência, podendo estar presente na construção de uma ordem social, sendo um suporte para as interações, ele falou aqui de moralidade, eu acho que isso aí é um capítulo da ética, agora vamos a uma curta apreciação do autor José Maurício Maciel Cavalcante, que eu proponho aqui, sobre a obra O Anticristo de Friedrich Wilhelm Nietzsche, esse foi um filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano do século XIX, nascido na atual Alemanha, escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, a filosofia, a ciência, exibindo uma predileção, desculpa, por metáforas, ironias e aforismos, olha só, o Nietzsche, ele era um filósofo que no final da vida, ele foi dado até como louco, e ele até se tinha como louco, mas era um grande pensador, e nessa obra O Anticristo, você tem que tomar um cuidado muito grande de ler, porque se você lê desavisadamente, você não entende o que ele está dizendo, e toma ele como dizendo outra coisa, vamos fazer uma curta apreciação, um dos últimos trabalhos de Nietzsche, o Anticristo, procura entender como a moral cristã, tida pelo próprio Nietzsche, como uma moral decadente, negadora da vida, em prol de um além, se tornou a moral dominante, influenciando toda a cultura ocidental, isso é uma crítica, daí a importância de inserir a crítica do Anticristo, dentro de uma crítica maior da cultura, de forma contundente e ironia voraz, o Anticristo, obra de Nietzsche, ao contrário do que o próprio título, nos deixa transparecer, não objetivo fazer uma crítica direta ao Cristo, a figura do Cristo, a crença do Cristo, e sim a tradição cristã, que se seguiu, a essa figura histórica, e claramente religiosa, profunda, Cristo, ele fala da moral cristã, da flexão cristã, ele não está falando de Cristo, quando ele fala do Anticristo, ele não está falando do Cristo, vamos ouvir aqui, porque a análise dela é profunda, e eu não sou capaz de reproduzir sem ler, olha bem, Nietzsche mostra que o próprio Evangelho original de Jesus, chegou mesmo a ser deturpado, pelo instinto sacerdotal, que se manifestou, na igreja cristã nascente, que movido pelo ressentimento, nesse estado de domínio, constrói novos valores morais, e consegue se firmar na cultura, como moral por excelência, um nobre valor, neste trabalho, é feita uma leitura da obra, mostrando como Nietzsche, vai construindo sua crítica ao cristianismo, aliás, cristianismo no sentido da tradição cristã, formalizada pelos homens, atenção nisso, nesse trabalho, é feita uma leitura da obra, mostrando como Nietzsche, vai construindo sua crítica ao cristianismo, numa tentativa de desmistificar, e fazer compreender o pensamento, de um filósofo, para quem esta obra, destina-se a muitíssimos poucos, o próprio Nietzsche diz, lembrar que o anticristo, foi escrito em 1988, e publicado, postumamente, depois que ele morreu, Nietzsche busca medir, a virtude da compaixão, como as reações, que se costuma produzir, para o filósofo, ela possui consequências, não só para o sujeito compassivo, mas também para o alvo da compaixão, e para a própria dinâmica da vida, é um pensamento, muito específico, nas palavras do próprio Nietzsche, através da compaixão, aumenta-se e se multiplica ainda mais, a perda de força, que em si o sofrimento, já traz a vida, o próprio sofrimento, se torna contagioso, através da compaixão, sob determinadas circunstâncias, pode-se alcançar com ela, uma perda total da vida, e de energia vital, que está numa proporção absurda, com o quanto, ou seja, a quantidade de causa, ou seja, o caso da morte do Nazareno, muito difícil de entender isso aí, o que ele está falando, é o seguinte, que se nós elegermos somente a compaixão, pelo pobre, pelo sofredor, pelos perdidos, sei lá, dentro de uma moral, estabelecida por excelência, por uma tradição, se você perceber a perdição, daquelas pessoas, de acordo com esses preceitos morais, que não são discutidos, que são tomados como moral, por excelência, a tendência seria, você estar sempre diante de seres fracos, dignos de piedade, compaixão, por mais que você, tivesse o objetivo de ajudados, mas essa ajuda, seria uma ajuda pontual, o que na realidade, ele está fazendo aqui, é uma oposição política, a política dessa tradição, então, quando ele fala da compaixão, ele não está falando do sentimento de compaixão, ele está falando do uso da compaixão, discriminadamente, como uma válvula de escape, para uma moral cética, aos problemas daquelas pessoas, que a tradição subeteu, e subjulgou, e deixou ao leal, essa tradição, que não é o princípio cristão, originário, foi deturpado, depois, pelas tradições, pelos pensamentos, pelos pensadores, pelos sacerdotes, pelos políticos poderosos da época, que estavam enxeridos nessa tradição, ou que estavam dentro dessa igreja, e isso aí, essa compaixão, ela é disseminada exatamente, enfraquecendo o pobre, é como se você sempre tivesse o pobre, eu estou falando de pobre, mas são vários tipos de sofrimento, mas vamos falar do pobre, para poder ficar mais fácil de eu falar, você sempre colocando o pobre, na condição de recebedor, da sua piedade, da sua compaixão, da sua empatia, da sua esmola, do seu óbulo, da sua ajuda, mas ele nunca sairia da situação, de ser ajudado, e assim ele seria manipulado, quer dizer, é uma sociedade de sofrimento, sociedade da compaixão, nós não podemos, ele diz, nós não podemos levar, essas colocações ao pé da letra, eu disse aqui, o viés das palavras de Nietzsche, não está voltado, para o sentimento da compaixão em si, mas ele alude, a manipulação, que ele pensa, ter sido trabalhado, ao longo dos anos, pela classe sacerdotal, ou pela igreja, mas a análise dele, traz algo de conteúdo, de sentimento, então, olha bem, a atitude do Nietzsche, é uma atitude política, é uma análise até política, a compaixão, e prossegue, o Nietzsche prossegue, a compaixão, se opõe de modo geral, à lei da evolução, quando ele fala de evolução, aqui, eu estou pensando em emancipação, a compaixão, se opõe de modo geral, à lei da evolução, que é a lei da seleção, seleção natural, ela conserva o que está maduro, para o sossobro, ela luta, em favor dos desertados, e condenados pela vida, ela dá a própria vida, a um aspecto sombrio, questionável, através da abundância, e malogrados, de todo o tipo, que conserva vivos, na maior parte, dos benefícios, aos necessitados, existe algo que indigna, pela indiferença intelectual, com que o compassivo, julga o destino, sem saber, nada das consequências, e complicações interiores, que para mim, é o que você chama, de infortúnio, é a questão, do lugar de fala, o sofredor, pode falar, do seu sofrimento, eu falar, do sofrimento dele, de Valgaim, na causa dele aí, porque eu sou compassivo, eu estaria mantendo ele ali, não dando voz a ele, e sequer ajudando efetivamente, continua a Lix, desculpe esse barulho, a piedade e a compaixão, se revelam, como uma perigosa, e temível tecnologia, de poder, que no entanto, insiste em aparecer, como a máscara, de um desapaixonado, e necessário, entre aspas, humanismo, humanismo moral, moral, de regras morais, definidos por alguém, e não pelo Cristo, é claro, que essas palavras, fora do contexto, do livro Assusto, de Nietz, não se opõem a compaixão, obviamente que não, o ataque dele, é o homem fortúnio, a manipulação, e eu diria, a manutenção, daquelas pessoas, naquela situação, de sempre serem necessitados, dos benevolentes, e os benevolentes, são os poderosos, que os controlam, e fazem dele, o que bem entender, por acaso, nós estamos muito diferentes, disso hoje em dia, bom, mas voltando, ao senso comum, já que nós fizemos, digressão, de subcompos, Pão Ville, Nietzsche, Schopenhauer, e outros autores, e Rousseau, etc, vamos falar, da psicologia, é, vamos falar, atualmente, mais do senso comum, nas palavras, dos filósofos, é, eu, eu, eu estou aqui, me referindo a um texto, um compilado de texto, de Garcia, Camayo e Damaso, que ele, que ele, o título é, que sabemos de mindfulness, e lá ele vai falar, um pouco sobre compaixão, então, eu vou, vou ler esse texto, que eu compilei também, da internet, cortei algumas partezinhas, deixei só o essencial, para a psicologia, a palavra compaixão, gera muita confusão, em português, sendo frequentemente, confundido, como piedade ou dó, o que implica, no sentimento, de superioridade, em relação a pessoa, que está mal, olha só, na psicologia, do senso comum, hoje em dia, depreende-se isso, não interessa, o que é exatamente, compaixão, interessa, o que nós sentimos, não é isso, os filósofos, estão definindo, de uma maneira, muito interessante, como nós vimos, aí no texto atrás, e fazendo reflexões, sobre o tema, inclusive, é de Nietzsche, que é uma postura política, ninguém advoga, contra a compaixão, vários a entendem, de forma diferente, vários a analisam, de maneira, filosófica, ele aqui, está analisando, de forma psicológica, como nós a sentimos, como é o senso comum, como nossa mente, está impregnada, dessas sensações, nosso coração também, a compaixão, continua, gerando confusão, gerou lá, no texto de Sponville, Sponville, tem um texto longo, sobre isso, que eu não tenho, como falar aqui, que é muito grande, convido vocês a ler, pequeno tratado, das grandes virtudes, ele fala de várias virtudes, inclusive, pergunta, se são virtudes, ela realmente, e a compaixão, é uma delas, então, a palavra, compaixão, gera muitas, confusões, em português, ela é confundida, com piedade, autor, o que implica, num sentimento, de superioridade, em relação, a pessoa que está mal, ele concorda, com os filósofos, por outro lado, a compaixão, tem entrado, cada vez mais, na medicina, e psicologia, como uma ferramenta, para desenvolvimento, de habilidades, socioemocionais, na medicina, por exemplo, a gente tem, aquela coisa, dos cuidados, para ativos, o que é isso, você não vai fazer, mais nenhuma intervenção, num paciente, que já esteja, num caminho, de consumação, final, alguém, que está lá, com uma doença letal, que que vai se fazer, não, dá um remédio aqui, tira ali, põe no respirador, não, esse cara vai chegar ao final, não posso prolongar, o sofrimento dele, então eu vou, tentar diminuir, o sofrimento dele, essa postura, é uma postura, de compaixão, claro que ela envolve, também, piedade, mas aí, não é uma questão, de sentimento, pura e simplesmente, são regras, éticas, eu diria, mais do que morais, da ética, da medicina, que concluiu por isso, então, ela já não, envolve a superioridade, da pessoa, até mesmo, essa compaixão, aí, ela teria, a questão, de verificação, de vulnerabilidade, porque aquele médico, ou aquela, aquela estrutura médica, que trata aquele paciente, se sabe, tão humano, quanto ele, tão, tão passivo, de passar por aquilo, quanto ele, então, a compaixão, tem entrado, cada vez mais, na medicina, na psicologia, por exemplo, às vezes, você dá, o psicólogo, psicanalista, verifica, que a pessoa, tinha uma disfunção, mental, ela não, ela não vai conseguir, organizar, cada doença, não tem cura, então, vai manter, aquele cara, no sanatório, vai manter, aquele cara, na clínica, o que vai fazer, não, ele tem condição, de conviver, no dia a dia, tem, então, como é, como é, que seria a vida dele, para que ele, possa sofrer o mínimo, é uma outra visão, também, na psicologia, então, uma ferramenta, de desenvolvimento, de habilidades, socioemocionais, e que você levaria, para o resto da sociedade, cada vez, mais valorizadas, nas comunicações, interpessoais, em especial, no ambiente de trabalho, é uma das bases, que chamamos, inteligência emocional, inclusive, a questão, de você admitir, o pessoal, com síndrome de Down, que tem capacidade, de trabalho, os autistas, que dependendo do grau, tem capacidade, de trabalho, capacidade de convivência, e, e, na área, mais física, né, as pessoas, que tem deficiência auditiva, visual, de locomoção, adequar a sociedade, para que essas, adequar os mecanismos, dentro da sociedade, para que essas pessoas, sejam, habilitadas, a viver uma vida, o mais normal possível, que a deficiência, não os, os, os torne invisíveis, os torne confinados, ou seja, os integre, que a deficiência, não seja vista, como um fator, de não integração, na sociedade, né, isso é chamado, de inteligência emocional, e isso são, habilidades socioemocionais, também, a psicologia moderna, define a compaixão, como um sentimento, que surge, quando se testemunha, o mal-estar, o sofrimento, o estresse, de outro, ou próprio, e que gera motivação, o desejo de ajudar, ou seja, de cuidar, a compaixão, então, é vista, como uma motivação, não, uma emoção, que orienta, o comportamento humano, essa definição, é muito semelhante, aos conceitos, descritos, na filosofia budista, e, pelo que nós vimos, em outras também, eu ia fazer, uma citação, do Bill Shuhan, que ele faz, um estudos em budismo, e fala da compaixão, mas, o texto dele, é muito longo, eu não consegui, compilar, e para esse vídeo, não ficar muito longo, eu resolvi parar por aqui, mas, eu posso voltar, se de repente, der a ideia, e voltar a falar, sobre a ótica, de Bill Shuhan, que eu acho, que é um filósofo moderno, muito atuante, muito, que compreende, muita realidade atual, bom, podemos entender, a importância da compaixão, compreendendo, seus três componentes, da auto compaixão, segundo a pesquisadora, Christine Neff, mindfulness, que é a atenção plena, consiste, em tornar-se consciente, e reconhecer, o próprio sentimento, dos outros, sem julgamento, ou crítica, numa língua, mais, mais objetiva, não se nega o sofrimento, ou se foge dele, como a maioria das pessoas faz, essa fase, é fundamental, porque não podemos sentir compaixão, se não houver sofrimento, ou mal-estar, o que é extremamente comum, hoje em dia, associado ao que chamamos de estresse, entre outras coisas, humanidade, compartilhada, é a ideia, de que o sofrimento, ou estresse, que experimentamos, está sendo experimentado, por milhares de pessoas, nesse momento, e que milhares de pessoas, experimentaram isso no passado, ou irão experimentar no futuro, porque o sofrimento, é inderente à natureza humana, para ficar claro, podemos falar, dos grandes sofrimentos, como a doença, o envelhecimento, e a morte, e dos pequenos sofrimentos, que são as faturas de estresse, do dia a dia, como por exemplo, o trânsito, como por exemplo, alguma dificuldade, de você, marcar uma consulta, a dificuldade, de você, chegar ao trabalho, por causa do trânsito, ou por causa de algum local, que você tem que passar, que tem alguma coisa, que é complicada, o oposto da humanidade compartilhada, seria o isolamento, ou a ideia, de que o sofrimento, é só comigo, só eu, só aquele fulano sofre, acreditando-se, que nossa situação, é única, você não teria compaixão, de outros, pode ser libertador, entender, que o sofrimento, é universal, não é pessoal, porque se não, começaremos a nos culpar, pelo sofrimento, o que piora a situação, então, a primeira, a segunda visualização, de humanidade compartilhada, tanto de você, para os outros, quanto dos outros, para você, auto gentileza, isso implica, autocuidado, cuidar de si próprio, é a compreensão, para consigo mesmo, e com o outro, quando se experimenta, o sofrimento, quer dizer, de certa forma, ele está falando, um pouco de empatia, é o contrário, de criticar, ou da voz autocrítica, culpando-se excessivamente, ou negando-se, a própria dor, a imagem que podemos usar, é de que, quando cuidamos, de uma criança desamparada, ou um amigo, muito querido, cuidar de si próprio, cuidar, por exemplo, de uma criança desamparada, o oposto, seria, a culpa destrutiva, assim, aplicando a compaixão, a nós mesmos, a autocompaixão, seria a possibilidade, de entender, nosso mal-estar, ou sofrimento, ou de outra perspectiva, com menos culpa, e autocrítica, a culpa excessiva, e a base do que chamamos, de ruminação, ficar remoendo, interno, que é a base, de quadros, como depressão, ansiedade, uma outra coisa interessante, a questão da crítica, às vezes, você convive, com pessoas, que, se cansam, dos seus defeitos, então, eles se elegem, em uma posição, de te criticar, prontamente, quando você tem, uma pretensa falha, que é, natural, da sua personalidade, natural, sua condição, e que você, às vezes, não tem condição, de ultrapassar, e que não são, fases tão, faltas tão graves, e ela, prontamente, critica, isso é um fator de estresse, isso é um fator, de uma convivência, fuja disso, opte isso, se oponha a isso, discuta isso, em qualquer ambiente, se você puder, porque, às vezes, você está no emprego, alguém faz isso, com você, você não pode se opor, porque, isso aí, vira um assédio moral, tem que pensar, nisso aí também, e você fica ali, sofrendo as consequências, da má ação de terceiros, pelos seus pretensos defeitos, que podem até ser defeitos, mas você não pode deixar de existir, por causa disso, então, nesse momento, você vai ter uma auto compaixão, e a autêntica, por se respeitar, enfrenta essa situação, na medida que você puder, fazê-la, é importante, no relacionamento, no trabalho, na convivência familiar, assim, aplicando a compaixão, a nós mesmos, auto compaixão, seria a possibilidade, de entender, nosso mal estar, ou sofrimento, de outra perspectiva, com menos culpa, e autocrítica, a culpa excessiva, é a base, do que chamamos de ruminação, remoer interno, que é a base, dos quadros de depressão, ansiedade, eu repeti esse parágrafo, só por causa, disso que eu acabei de falar, de quando você, não está remoendo, a sua culpa, mas os outros, fazem você, voltar a ela, a todo momento, sinal de que você, está numa relação, errada com alguém, ou com alguns, como sair disso, aí depende de cada caso, aplicando aos outros, seria a possibilidade, de entender, o que que a outra pessoa, está sofrendo, ou sentindo, é o compartilhado, por todos nós, ou seja, da natureza humana, gerando uma relação, mais horizontal, permitindo que se, abra espaço, para uma motivação, de ajudar, e não apenas, sentir pena, sentir pena, é desprezar, largar para lá, coitado, olha só, essa, essa visualização, aí às vezes, você está no ambiente de trabalho, tem alguém, que não é tão produtivo, quanto você, e você está competindo, com aquela pessoa, e aquela pessoa, precisa daquele lugar, ao sol ali, porque ela está viva também, e ela, ela serve de ótima companhia, ela é humana, ainda que não seja, uma ótima companhia, então você vai entender, o lado daquela pessoa, não simplesmente, subjugá-la, cortá-la, se você for um patão, você vai cortá-la, ah, mas isso aí é antes, o lucro, nem tudo se resume ao lucro, né, fazer o bem, faz muito bem para a gente, claro, também você não vai fazer isso aí, com um péssimo funcionário, com um péssimo patrão, seja lá o que for, que possa fazer prejuízos muito maiores, cada caso é um caso, mas sempre olhar para o outro, na perspectiva de compassiva, auto compaixão, e entender, que você teria que ter compaixão com o outro, compaixão com o outro, eu não sou, eu não sou nenhum, trainee, e nem sou nenhum, tem esses nomes que o pessoal usa aí ultimamente, para ficar ensinando os outros as coisas, não, são as minhas colocações pessoais aqui, são minhas, né, e você pode discordar delas, assim como o texto todo, e sugerir até outras posições, talvez até porque você seja mais esperto, mais maduro, mais inteligente, mais bem equipado intelectualmente, ou aceitar, ou discutir, né, eu não estou ensinando nada para ninguém aqui não, o lado mais difícil seria a compaixão, pelas pessoas com as quais temos algum conflito, isso é verdade, mas isso é possível, e é treinável, e é desejável, o caminho a entender, que o sofrimento que as pessoas eventualmente podem nos gerar, também não é pessoal, mas sim fruto da própria condição da vida, daquela pessoa, a ideia é que qualquer pessoa, com a mesma história de vida, giri de maneira parecida, assim como nós geramos sofrimento a outras pessoas, de maneira voluntária ou involuntária, entendendo dessa perspectiva, podemos gerar menos emoções negativas, frente a essas pessoas, e praticar a compaixão, no fim, nós mesmos seremos beneficiados, já que teremos menos mal-estar, proveniente das emoções destrutivas, como raiva e ódio, eu estou me lembrando de uma situação aqui, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, se não me engano, no ano de 1990, 91, alguma coisa assim, quer dizer, século passado ainda, tinha um aluno na minha sala, que ele trabalhava numa peixaria, aí ele chegava na sala de aula à noite, e ficava isolado no canto, na realidade a turma isolava ele, aí um dia, o pessoal começou a pegar um pouco mais de intimidade comigo, e falaram comigo assim, Paulo, aquele cara ali, o cara chega aqui cheirando, cheirando mal, cheirando tal, 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 e aí um lá virou, ele cheira peixe, ele trabalha na peixaria, aí eu falei com o pessoal, pô gente, o cara chega do trabalho, mora lá, não sei da onde, está fazendo um curso aqui de noite, não sabe por isso, está nada, aí, eu não quis conversar com o cara, assim, que eu achei que seria ofensivo, mas, fiquei ali, nas mediações, estava um dia, sem querer, eu estava conversando com ele, aí eu joguei o verde para a colimadura, e falei, pô, você sempre fica nesse cantinho, ele falou, eu fico nesse cantinho, que esse pessoal detesta que eu venho com cheiro de peixe, eu não estou nem aí, eu preciso, estou aqui, tal, tal, eu falei, eu não tenho condição de você sair, na peixaria lá, e trocar de roupa, fazer alguma coisa assim, tal, ele falou, ah, não sei cara, eu vou tentar, eu falei, sabe por causa de que? Porque, embora você, você administra bem, o que eles fazem com você, ou seja, você não fica ofendido, né, trocar de roupa, fazer alguma coisa assim, tal, ele falou, ah, não sei cara, eu vou tentar, eu falei, sabe por causa de que? Porque, embora você, você administra bem, o que eles fazem com você, ou seja, você não fica ofendido, magoado, nem chateado, nem vai para casa triste, mas eles ficam incomodados, e ficam inclusive incomodados, de se tratar mal, e eu acho que eles ficam mais incomodados, de ver que você não está nem aí, bom, resumo da obra, ele começou a fazer isso, né, aí eu achei bacana, aí o pessoal, claro, começou a se integrar, a turma também era legal, de repente ele ficou amigo de todo mundo, no final do ano, estava todo mundo junto lá, e estava junto também, pai e tal, estava arrumadinho, penteadinho, tal, tal, olha como é que são as coisas, né, a turma, isolava ele, mas ele também se auto isolava, e ele simplesmente, o que ele fazia, ele tirava aquilo da referência dele, porque ele precisava daquilo, ele estava sendo pragmático, no final das contas, as pessoas não gostavam de não gostar dele, porque eram boas pessoas, elas estavam se sentindo mal, com aquilo que, elas sentiam por ele, e naturalmente que vieram até mim, para intermediar, eu não fui eu que intermediei, foi a circunstância que intermediou, foi uma coisa assim, meio sem querer, porque por querer, talvez eu fizesse errado, talvez eu chegasse por lá, e fosse ter aquela conversa vertical, do professor, do aluno, falasse com ele, então não foi nada disso, foi nada um bate-papo, então as coisas encaminharam, porque a turma era muito boa, e então a gente entra nesse caso aqui, da compaixão, as pessoas terem, verificarem quem está em conflito, porque que tem um conflito, e eleger uma forma de conversar, bom, o que eu queria, trazer sobre compaixão, está aí, se você gostou desse vídeo, passa ele para frente, dá o seu like, comenta, por favor não me ofenda, eu teve um vídeo aí, que o pessoal falou muita besteira, eu realmente não tenho paciência, eu tiro, e, e às vezes eu sou aconselhado pelo YouTube, é tirar, então aí complica mais ainda, bom, muito obrigado pela sua atenção, se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha, comenta, né, passa para os outros, né, e, espero que tenha servido para alguma coisa, muito obrigado, e até o próximo vídeo, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto